Eu queria te fazer uma pergunta agora sobre, uma pergunta sobre tratamento, né, acho que muitas pessoas estão com dúvidas a respeito de tratamento, se pode, assim, se a gente pode esperar, se não espera, quando espera, qual situação é seguro, enfim. Então a gente sabe que o tratamento do câncer pulmão, ele varia muito de acordo com o tamanho da doença, quando você diagnostica, e o tipo da doença, né. Só que em geral, quando a doença, ela tá pequena, que a gente chama de um estado de inicial, os tratamentos mais recomendados são os tratamentos curativos que são, dia de regra, com cirurgia. Você vai operar o tumor pra tirar aquela doença e com o objetivo de curar a pessoa. Durante a epidemia de covid, agora, a gente deve manter essa conduta de operar esse paciente o quanto antes, ou a gente tem segurança pra atrasar essa cirurgia, tá. Ou a gente pode trocar esse tratamento por algum outro. Então, se a gente acha que o melhor tratamento é a cirurgia, visto que tem a epidemia de covid-19, a gente muda esse tratamento, ou a gente mantém com essa indicação de tratamento? Boa pergunta, Felipe. Então a gente volta naquela conversa, né. Câncer de pulmão é um câncer que mata muito. Então, o segredo do tratamento e da cura é a gente diagnosticar precocemente e fazer o tratamento curativo. que, basicamente, é a cirurgia. Então, qual é o problema de fazer uma cirurgia hoje em dia? A gente coloca o paciente no centro cirúrgico, ele é exposto à intubação, ele tem o procedimento anestésico, a recuperação operatória, ele é colocado num ventilador durante a cirurgia. Então, de alguma forma, esse paciente vai estar sob risco, né. Então, mas, novamente, a gente não pode esperar a pandemia cessar pra gente operar esse paciente, porque ele pode perder o seu momento de cura, né. Então, em geral, cirurgia oncológica, a gente não considera uma cirurgia letiva, como, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica, ou tirar um cálculo de vesícula que não inflamou. Então, a gente pode agendar algumas cirurgias. Então, esse tipo de cirurgia, a gente pode postergar ou reagendar. Mas cirurgia oncológica, de uma maneira geral, a gente tem que resolver rápido, tá. Então, esse paciente, ele precisa, de novo, ser tratado num ambiente seguro, com todos os cuidados da equipe que vai operá-lo, com todas as proteções. Idealmente, Felipe, eu estava vendo algumas recomendações novas. Seria interessante, por exemplo, pra um paciente desse, de câncer de pulmão, com todo o histórico que ele tem de um pulmão mais frágil, ele talvez já fazer o teste do COVID, entendeu? Antes de ser submetido a uma cirurgia, ou, quem sabe, até um tratamento de quimioterapia. Porque se a gente já detecta que ele é um portador assintomático do coronavírus, a gente pode efetuar algum prazo pra ele retestar, a gente ter certeza que ele tá negativo, e proceder à cirurgia. Mas, em geral, esses pacientes, eles precisam seguir o seu tratamento, receber a orientação mais precisa do seu cirurgião, do seu oncologista, e resolver. E você me fez uma outra pergunta, né? A gente pode substituir um tratamento por outro, e isso vem ganhando espaço nos últimos anos? Por exemplo, naqueles nódulos muito pequenos, confirmados que é um câncer maligno de pulmão, em pacientes, por exemplo, mais idosos, que não têm condições cirúrgicas, a gente já vinha fazendo radiocirurgia nesses pacientes, que é exatamente tentar eliminar aquela célula tumoral com radiação. A gente vai lá e mata aquele tumor com radiação. E isso a gente chama de radiocirurgia, porque tem quase um efeito da cirurgia, vamos dizer assim, né? Então, é a radiocirurgia. Então, a gente vinha fazendo isso, a princípio, em pacientes mais idosos, sem condições cirúrgicas, em estadio inicial, mas a gente, cada vez mais, vem ampliando essa indicação pra pacientes mais jovens, principalmente nesse cenário atual, né? Então, a radioterapia ou a radiocirurgia teria um impacto muito menor, porque é um tratamento menos invasivo, não envolve todos esses passos que eu falei de centro cirúrgico, intubação, etc. Então, é um tratamento que a gente pode conversar e discutir com o paciente, sim, de uma maneira razoável. Carlos, acho que você tocou em dois pontos que eu achei super interessantes, que é o partido da tua visão, né? O risco de uma doença oncológica que está presente agora, você tem uma doença grave que arrisca a tua vida, põe em risco a tua sobrevivência, pesado contra o risco de ter uma doença, de contrair um coronavírus. Então, o risco da doença que já está presente é, obviamente, muito maior do que o risco de pegar uma doença. Agora, se você já tem um câncer de pulmão e pega um coronavírus, realmente é uma coisa mais complicada. Então, todos esses cuidados que você falou de fazer tomografia, fazer um teste antes, são coisas que a gente tem feito, realmente, para reduzir a chance de uma pessoa que já tem um câncer de pulmão, nesse caso que a gente está conversando aqui, de pegarem o coronavírus também, que daí pode ser uma situação muito mais complicada. E uma outra coisa que eu achei interessante que você falou é usar coisas cada vez menos invasivas para curar essa doença gravíssima que é um câncer. Então, hoje a gente já tem, em algumas situações, como você bem colocou, a possibilidade de não operar, não fazer uma cirurgia, mas fazer uma radicirurgia, que é uma coisa menos agressiva. Então, eu concordo realmente com o que você falou e eu achei muito bem colocado isso. Vou te passar para uma segunda pergunta aqui. Vamos. Ô, Felipe, só um detalhe ainda nesse tópico que eu não queria deixar passar. É a quimioterapia que a gente faz depois da cirurgia, né? Você sabe que a gente faz aquela quimioterapia adjuvante, que, na verdade, é uma quimioterapia preventiva, né? Então, é aquele paciente que já operou, que também é nesse cenário de doença inicial, mas ele tem um risco elevado de retorno da doença. E aí a gente acaba indicando a quimioterapia preventiva. E nesse cenário, eu acho que existem vários guidelines, recomendações internacionais da gente talvez poder esperar um pouco mais para começar a quimioterapia nesses pacientes. A gente, em geral, começa ali depois de um mês a cirurgia, mas a gente sabe que a gente pode esperar um pouco mais. Às vezes, oito semanas, até doze semanas, com alguma segurança. Então, eu já tenho feito com alguns pacientes. É claro que naqueles pacientes com risco maior, a gente vai esperar menos. Mas aquele paciente com risco menor, um paciente idoso, que você tem uma indicação ali, borderline da quimioterapia, você pode esperar, ou até mesmo discutir, de não fazer quimioterapia nesses pacientes. Deixa eu aproximar aqui o Instagram. O pessoal tá reclamando que o meu som tá baixo. Então, vou ver se eu chego mais perto. Me avisem se aumentou. Eu vou falar mais alto também. Me avisem se melhorou. Cara, eu concordo totalmente com você. E isso é uma coisa que a gente tem feito também em câncer de mama, né, cara? A gente tem postergado alguns tratamentos quando a gente consegue fazer de maneira segura, né? Essa postergação. Mas, obviamente, se o teu intuito é o intuito curativo, e você tem uma doença já, que é um câncer de mama, um câncer de pulmão, é mais interessante que você trate aquela doença do que você... O risco dessa doença é maior do que o risco de pegar coronavírus. Vamos botar dessa maneira. Exatamente. Então, deixa eu te passar por... Vamos lá. Pode falar. A gente tá querendo conversar bastante, né? Mas é porque uma indicação também que vocês da mama fazem muito, que é tratamento neodjuvante, né? E nós, na Oncologia Torácica, fazemos muito menos. Mas hoje em dia, a gente tá cada vez mais liberal também de indicar o tratamento neodjuvante, que, na verdade, é inverter a ordem, né? A gente faz a quimioterapia antes da cirurgia. Então, aquele paciente que tem algum problema de estar no centro cirúrgico hoje, por conta do coronavírus, você pode postergar esse momento da cirurgia fazendo a quimioterapia antes. Então, são várias manobras nesse cenário de doença localizada que a gente pode discutir com o paciente pra trazer mais segurança pra ele. Mas você sabe que isso... Eu tava discutindo isso com meus colegas também a respeito de neoadjuvância. E é muito caso a caso, né? Porque, às vezes, assim, você pode resolver um câncer de mama com uma cirurgia só e esperar mais dois meses pra fazer quimioterapia. Mas se você resolver pra fazer quimioterapia agora, você tem que fazer a cada três semanas. Acaba que a pessoa vem mais no hospital do que se ela tivesse feito a cirurgia logo de cara. Então, um pouco de individualizar, né? Eu acho que tá sendo... O grande desafio da medicina hoje tá sendo esse, né? Caso a caso. Eu acho que... Sabe que nas discussões semanais a gente tem feito muito isso assim? Esse atrasa ou esse não atrasa? Esse faz agora ou esse não faz agora? Opero agora ou mudo? Então, tá sendo muito discutido isso, né? Quando a gente pode atrasar... Quando atrasar, vai dar uma segurança pra essa pessoa e quando atrasar, vai ser deletério pra essa pessoa. Então, a gente tem discutido muito caso a caso. E eu acho que a gente chega num consenso, viu? Quando a gente tem muitas discussões, o grupo define muito homogeneamente o que tem que ser feito. É, e assim, no início que o coronavírus chegou, meio agora, um mês atrás, a gente começou a fazer recomendações meio que intuitivamente, né? Os pacientes mandando WhatsApp, ligando, e a gente fala, não, faz isso, atrasa, postega. E agora a gente tem visto várias recomendações de sociedades pelo mundo afora, meio que confirmando esse nosso instinto, né? De tentar fazer essa individualização caso a caso. E aí E aí E aí E aí E aí